e trocou assim aqui tá 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 так настроить так настроить время извините пожалуйста главное меню u a ya me eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 8000 8000 10 12 13 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 22 23 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 32 33 33 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 30 30 30 30 30 30 30 31 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 32 33 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 35 35 35 Vamos lá. 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 O que é isso? O que aconteceu? O... TECS Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.